Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Paulo Taender, e hoje eu quero falar com vocês sobre Visa Airport Comprion, passagens grátis, é, transporte grátis. Olha o aplicativo aí, Transporte Visa Digital Concierge, Portal de Benefícios Visa, transporte grátis. Será mesmo? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, muitos membros do canal procurando aqui para saber sobre esse benefício que aparece no aplicativo Transporte Global de Aeroportos Visa Airport Company. E aí a gente avança aqui, observa a reserva de um carro de sua escolha para o transporte de e para o aeroporto em mais de 800 lugares em todo o mundo. Nossos motoristas te encontram no aeroporto e fazem seu transfer. Uma excelente experiência Visa Airport Company. E aí que começam então as perguntas dos membros do canal. Leandro, esse benefício é válido para todos os clientes que têm o aplicativo Visa Airport Company? É cobrado alguma coisa? Pois bem, vamos começar entendendo aqui um pouquinho quando você entra no aplicativo Visa Airport Company. Quando você abre o aplicativo, você é obrigado a cadastrar um cartão de crédito que seja elegível à promoção do aplicativo, bem como as opções que o aplicativo dá para o cartão. Visa Signature, Visa Infinity. São os cartões aprovados para o aplicativo e o Visa Platio antigo aqui no Brasil para alguns bancos. No entanto, quando você clica no transporte, você abre então a possibilidade de começar a fazer uma reserva de uma corrida. Tanto translado para o aeroporto, quanto translado para o aeroporto. Então nós vamos clicar aqui, por exemplo, translado para o aeroporto. Dá uma olhadinha no que diz lá embaixo. Um adulto, zero criança, uma bagagem, editar. Eu posso editar, por exemplo, quando eu clico em editar, eu posso colocar, por exemplo, dois adultos, duas bagagens e zero criança. Então eu confirmei aqui. E aí vai ficar desta forma quando eu edito. Faça uma reserva pelo menos 12 horas antes do translado. Então, nota, algumas restrições de capacidade podem estar em vigor devido ao distanciamento social. Iremos notificá-lo sobre a capacidade máxima ao selecionar o seu carro. E aí eu coloco, por exemplo, o endereço que eu quero, onde fica o local de encontro. Eu vou colocar aqui, por exemplo, São Paulo. São Paulo. E vou colocar o aeroporto de Guarulhos. Ok? Só para vocês entenderem direitinho. Então eu coloquei São Paulo e, em seguida, eu coloquei o aeroporto de Guarulhos. Ele pede o número do voo e coloca a data de partida. Então, 12 horas antes, eu vou colocar um pouquinho mais. Vou colocar aqui dia 28 de abril para poder não ter problema. Ok? E aí, no caso, eu faço a pesquisa. Se eu quiser ir para o aeroporto, então eu coloco São Paulo-Garulhos. Aeroporto, eu vou chegar, por exemplo, vou colocar o primeiro que apareceu aqui. A data, vou colocar de 27 e vou colocar o horário, por exemplo, 18 horas. Também selecionei aqui pelo aeroporto e vou pesquisar. Ele pode dar essa informação de não encontrado, porque eu estou colocando um voo que não existe. E pode também não ter carros disponíveis para fazer a pesquisa nesta corrida. Ok? E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Bem, lembra como funciona então o pagamento. Muitos de vocês verem o contrato, o contrato diz que uma corrida grátis. No entanto, não é verdade. A corrida grátis ocorre para clientes que têm o cartão emitido no Chile ou no Peru de graça. Quem é portador dos cartões Visa Infinity e Signetri emitidos no Peru e no Chile, eles têm aqui corrida grátis através do transporte, que é um benefício dado para o cartão naquela cidade, naquele país. No entanto, nós brasileiros que temos o cartão Visa Infinity e Visa Signetri, que tentar usar esse benefício, será descontado do cartão a corrida. A quilometragem que é permitida é 50 quilômetros de distância para o local de embarque. Ou seja, se eu estiver na minha residência ao aeroporto, tem que dar no máximo 50 quilômetros de distância. No entanto, gente, nós temos aqui no Brasil, por exemplo, o Elo Diners Club, que é um cartão que dá acesso ao transfer gratuito para o voo internacional, da sua residência para o aeroporto, do aeroporto para o hotel. No entanto, a quilometragem é de 40 quilômetros. E há algum tempo atrás, nós tínhamos aí pelo cartão do Tudo Azul, o programa então Cart com o Tudo Azul, o transfer era gratuito também. E tínhamos também pela bandeira Diners, exclusivo Diners, antigo Citibank, credit card. Então, tinha esses benefícios também com esses cartões. E agora, através do Visa Airport Company, esse benefício, porém também no Private Pass e no Lounge Key, ocorrem também esses benefícios no aplicativo. Deixa eu mostrar para vocês. Serviço de viagem, transfer para o aeroporto. Então, você escolhe aqui o país, faz a pesquisa e também tem aí o benefício pelo Lounge Key. E pelo Private Pass, também aqui, transporte para o aeroporto. Você pode clicar na imagem aqui, que você vai ver também aí as regiões que você pode selecionar, certo? Portanto, vou deixar claro para vocês sobre o Dragon Pass, Visa Airport Company, sobre esse benefício que aparece no aplicativo. Como eu disse para vocês, cartões emitidos no Chile e no Peru, os acessos são gratuitos perante a emissão do cartão e os benefícios da instituição financeira emissora do cartão com o benefício do Visa Airport. E aqui no Brasil, nós não temos benefício gratuito, está certo? Eu espero ter esclarecido para vocês nessa dinâmica do aplicativo aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Diego Alcântara, um grande abraço, meu amigo. Cleuton Teixeira, um grande abraço. Iago Silva. Danilo Júlio. Cleiton Santos. Um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.